Se liga, se liga, pro olho não confie, ela não é sua amiga. Se liga, se liga, pro olho não confie, na sua amiga saída. Banda tá assim, o novo lixo da Bahia. DJ GZL tocando só as melhores. Se liga, se liga, pro olho não confie, ela não é sua amiga. Se liga, se liga, pro olho não confie, na sua amiga saída. Ela se faz amiga pra ficar pertinho, mas não é de você, é do seu gatinho. Onde você vai, ela vai atrás, o homem que é seu, ela quer demais. Vai pra sua casa, só fica na sala, tá ali vendo TV na ontada madrugada. Porque o seu gatinho, o trabalho chega tarde, e o quarto é sem suíte, a ela tá com malandragem. Epa, epa, não é bem assim, eu só saí do banho e ela nem olhou pra mim. Epa, epa, não é bem assim, eu só saí do banho e ela nem olhou pra mim. Eta, eta, é mentira sim, você saiu do banho, ela te agarrou, eu vi. Eta, eta, é mentira sim, você saiu do banho, ela te agarrou, eu vi. Se liga, se liga, abro o olho, não confie, ela não é sua amiga. Se liga, se liga, abro o olho, não confie, na sua amiga saída.